A Anatel abriu hoje, a Superintendência de Autóricos e Depressação, uma consulta para começar a discutir o desligamento de 2G e 3G, o Brasil está já no 5G. Por que isso precisa acontecer? Qual é o horizonte que vocês estão imaginando? E se já existe algum tipo de encaminhamento, ou seja, de prazos, o que a Anatel já imagina para esse desligamento? Obrigado, é importante estar... Primeiro, estamos aqui numa feira de tecnologia e inovação, de conteúdo e beneficiando avanços tecnológicos. E ainda temos uma base legada de tecnologia 2G. E quando a gente fala que ainda está aumentando a quantidade na base de equipamentos 2G only, somente 2G, isso começa a causar um certo incômodo, porque as operadoras têm o OPEX para manter as redes em 2G, 3G, 4G, 5G, e agora já começando a estudar futuros para 6G. Então é normal que se comece a estudar qual o benefício, como se planejar o fim de ativação de equipamentos 2G ou 3G only, já pensando na otimização de recursos, na eficiência e benefícios para o setor como um todo. Então a gente está abrindo hoje uma tomada de subsídio de 30 dias, onde a gente quer ouvir o consumidor, as prestadoras, a indústria, se esse movimento está coordenado e coerente. E o que a Anatel deve fazer é parar de certificar, é exigir que a operadora comece a cancelar planos de serviço, a gente não pode prejudicar nenhum modelo de negócio, nenhum consumidor com retomada de equipamentos ou parar o serviço. E existe um horizonte de tempo que seria apropriado para esta transição? Porque se imagina que essas radiofrequências, portanto, serão reaproveitadas para outras tecnologias. Olha que interessante, a gente está falando hoje, por exemplo, da tecnologia 2G, que se utiliza basicamente da faixa de 800 e de 1.800, basicamente. E a gente sabe que as operadoras já têm portadoras de 3G e 4G no mesmo bloco, de 800 e 1.800. Não seria razoável já pensar, e já pensando no fim da autorização do autógrafo, se encerrará em 2028, da banda A e B, e já pensando no refarm, onde são blocos de 5, eu saio de blocos lá e vou fazer uma continuidade de espectro de pelo menos 5 MHz, onde já é possível ter o 4G e até mesmo 5G, e deixar esse espectro de forma ineficiente para 2G não faz mais sentido. Então, a gente espera um movimento coordenado, que se tenha uma visão de possível desligue de rede até 2028, quando se tem aí o movimento de novas autógrafos para novas tecnologias nessas faixas, em especial banda A e B. Você comentou sobre uma perspectiva de até 2028, então como vai ser feita essa regularização, fiscalização, todo esse monitoramento, uma vez que a gente sabe que existem inúmeras pessoas que ainda usam o sistema 2G, 3G. Qual é a perspectiva de vocês em relação a esse processo de regularização? Uma coisa que nos dá muito conforto é o consumidor. Vocês conhecem alguém que tem um smartphone com 2G? As pessoas não estão usando mais 2G para o consumo. Um smartphone, um tablet, alguma conexão. Essas conexões que ainda persistem na tecnologia 2G são tecnologias para M2M, IoT, que não necessita muita banda, não precisa de muita taxa de transmissão, mas começa a ficar obsoleto. A operadora tem em sua rede estações 2G, tem um custo de manutenção, um custo de OPEX necessário para ter um volume pequeno de IoT ou M2M, que pode ser nesse prazo planejado, em 2028, e sendo migrado para tecnologias de 4G ou 5G. Então, esse planejamento que a gente quer é até escutar a sociedade, um automático de serviço para escutar a sociedade, para planejar esse switch off, não ter mais equipamentos 2G only ou 3G only certificados, ainda assim mantendo certificações 2G, 3G, equipamentos que tenham 2G, 3G, 4G e 5G, porque quando as operadoras ou os planos se encerrarem em 2G, o equipamento não vai parar de desligar, ele vai continuar conectado em narrowband, ou IT, ou slice, em 4G ou 5G.